Boa noite a todos. Chegamos a mais um dia do livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Hoje nós começaremos falando, continuando falando de frases selecionadas do livro, de assuntos selecionados, dizendo assim Quem se dá muito seguro no tempo de paz, muitas vezes se revela um covarde em tempo de guerra. Nós citamos isso em alguns vídeos atrás. No tempo de paz, no tempo de conforto, no tempo de alegria, não dá para falar que aquela pessoa é fraca, se aquela pessoa é forte, ou é segura ou insegura. Mas quando é tempo de guerra, não é uma guerra literal, quando a gente é provado, aparece dificuldades na família, dificuldades no serviço, outros tipos de dificuldade, ou mesmo uma guerra literal, é onde nós vamos nos mostrar se realmente somos pessoas seguras, pessoas corajosas, ou se somos pessoas covardes. A coragem não é a falta de medo. Nós podemos ser corajosos mesmo tendo medo daquilo que nós estamos fazendo. O contrário da coragem é a covardia, se esconder, como se estivesse se escondendo, debaixo da cama, de algo assustador. Nem todo desejo que parece bom, logo devemos seguir, e nem também fugir de todo sentimento que no início parece ruim. Por quê? Porque muitas vezes aquele desejo não vem de Deus, vem do próprio diabo. Ele se faz de anjo de luz, e quer achar que aquilo que está nos senos oferecido é algo bom, sendo que no final vai nos levar a perdição. E muitas vezes algo que até parece ser ruim de início, muito pelo contrário, está vindo de Deus. É nós que não estamos sabendo enxergar a oportunidade naquele negócio, naquilo que está sendo pedido. E assim, mesmo que uma coisa de início pareça boa ou ruim, nós devemos analisar com pensamento, firmes, com pensamento em Deus, se realmente é bom ou ruim, aquilo que está parecendo de início ser bom ou ruim, se realmente é assim ou não. Se achamos que não poderíamos sofrer tantas coisas ruins nessa vida, como então vai se suportar o purgatório? Que tem pessoas que são assim, acham que essa vida é uma vida de sofrimento, muito sofrimento, sofre demais, tudo de ruim acontece com ela, não sabe por que sofre tanto, fica perguntando a Deus, será que fiz algo de errado? A Deus, por que eu sofro tanto? Mas, se essa pessoa estiver no final da vida, ela for para o purgatório, então ela vai ver o que realmente é sofrimento. Como nós já citamos aqui, uma hora do maior sofrimento aqui no purgatório, é maior do que 100 anos de sofrimento aqui nessa terra. Por pequenos prazeres, damos a morte à nossa alma, principalmente os prazeres da carne, os prazeres sensuais e muitos outros prazeres que nós deixamos de lado as coisas de Deus e passamos a viver da maneira que o mundo quer. Talvez, para ter uma viagem, nós esquecemos e deixamos de ir na missa, por exemplo, no domingo, mesmo no lugar que nós estamos, nós não vamos, estamos nos divertindo demais e não temos tempo naquele dia para as coisas de Deus, sendo que isso deveria ser a principal coisa que nós deveríamos fazer. Muitos, por causa de mulheres, deixam os seus lares e vão viver aquela vida de prazer sensual, sendo que a esposa, os filhos, eles ficam no sofrimento. Outros, por causa de ganhar muito dinheiro, esquecem também da família, da religião e vão viver de prazeres também. Assim, são exemplos de coisas que levam a nossa alma à morte, ou seja, à perdição eterna. Então, pequenos ou grandes prazeres desse mundo não valem a pena se em risco está a nossa alma. O pecador, normalmente, ele não aceita a repreensão. Ele ofende a Deus muitas vezes e realmente ele merece o inferno. No final, todos nós mereceríamos, se não fosse a graça de Deus, que Cristo não estivesse vindo aqui nos salvar. Mas, principalmente hoje, pela graça de Deus, ninguém sozinho chega ao céu. Nós só chegamos ao céu com essa ajuda de Deus. Pois, se fosse por nós mesmos, ninguém conseguiria. Mas, o pior de tudo é que a pessoa que peca, ela não aceita a repreensão. Quando ela gosta do pecado, ela está no pecado, ela não aceita. Se, por exemplo, a pessoa, né, ela está namorando, né, e tem a fornicação com a namorada ou namorado, se nós vamos dar o conselho pra ela de que isso é errado, 90% das pessoas vão falar pra gente parar de prometer na vida dela, que ela sabe o que está fazendo, né? Ou outras coisas também relacionadas a isso. Se a pessoa está num processo de corrupção também, e nós sabemos e falamos pra ela que deve parar, né, de viciar pessoas, parar de roubar de pessoas, né, a pessoa também vai falar a mesma coisa, 90% não vai dar ouvido pra nós, porque ela ama aquilo que está fazendo, ama o pecado. Mas, nós vamos ter o nosso papel, falando que aquilo era errado pra pessoa, né, quando o pecado é um pecado notório, assim também. Não é que nós vamos ser pessoas que vão focar, ah, não, eu fui lá, conversei com a pessoa e ela nem me deu os ouvidos, né, às vezes a gente vai querer fazer isso com outras pessoas, não. Vai ser um assunto entre nós, a pessoa, se tiver outra pessoa interessada também, que entre no assunto, né, se o pecado for muito grave, né, relacionado também ao padre, pra poder ajudar, né, mas, se for o caso, né, mas no final, a pessoa que vai decidir se ela quer sair do pecado ou se ela quer continuar no pecado. E as pessoas que amam o pecado, infelizmente, é o que elas merecem mesmo, é o inferno. Muitas vezes, é difícil discernir se o que nos move é um espírito bom ou um espírito mal. Voltando àquele caso, né, a coisa que parece que é boa, veio de modos bons por pessoas boas, mas, na realidade, era uma coisa ruim. E outra coisa que parecia que era má, mas, na realidade, era uma coisa boa. Quem corre atrás dos bens presentes, perderá os eternos e os celestes. Como nos diz a Bíblia, de que adianta a pessoa ser a pessoa mais bem-sucedida neste mundo, ser rei, rainha do mundo inteiro, ter dinheiro pra fazer tudo o que quer aqui neste mundo, mas ser uma pessoa que não agrada a Deus. É o caso do exemplo da Bíblia, do rico e do ázaro. O rico esbanjou aqui na Terra, enquanto o ázaro, ele sofreu muito aqui na Terra. Mas, no final, pra onde que o rico foi? Ele não era um servo de Deus, ele tinha pecados mortais, por assim dizer, e foi para o inferno. E o ázaro, que sofreu tanto aqui na Terra, ele foi, né, para o céu. Mostrando também este ponto, né, que o ponto principal não é se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. É se a pessoa é um adorador fiel de Deus ou se não é. Se uma pessoa tem pecados mortais ou se não tem. Esse é o ponto principal. Porque pode haver muitos ricos que são adoradores de Deus, como pode haver muitos pobres também, que são pessoas que são pobres só na vida delas, porque são ricas de coração. Então, quando a Bíblia fala para sermos pobres, né, eu quero dizer isso, ser pobres de coração. Independente se nós termos bens aqui na Terra ou não, para sermos pobres no coração, ou seja, não ter o nosso amor às coisas deste mundo, mas ter amor às coisas do reino de Deus. Se com tantos prodígios e ensinamentos andamos cambaviantes, que será de nós se não tivéssemos tanta luz? Nós temos os livros, né, livros como esse, livros de Santo Tomás de Aquino, a Bíblia principalmente, né, livros de Santo Agostinho, Santa Teresa d'Áviva, nós temos livros de vários outros santos, né, São Francisco de Saves, não vou citar todos os santos, mas nós temos vários doutores da igreja, que não são a verdade, né, obviamente o principal, repetindo a Bíblia, temos o Catecismo da igreja também, que são livros excelentes para nós vermos e manter a fé cristã. Então, temos as Santas Missas, todo dia, se nós quisermos ir, tem uma missa, tem locais que não tem, mas hoje existe a facilidade de se ver, todo dia, se quiser, uma missa, uma transmissão na internet também, mas muitas pessoas têm a oportunidade, se quiser, ir, participar da Santa Missa todo dia, principalmente aos domingos e dias de preceito, né, que aí são os dias obrigatórios. Então, imagina, com todas essas luzes que nós temos, nós ainda andamos com a bave antes, diz aqui. Imagina se nós estivéssemos andando por nós mesmos, sem a graça de Deus. Com certeza, nós já tínhamos caído e faz tempo. Assim, finalizamos mais um dia deste livro, A Imitação de Cristo. Amanhã continuaremos com mais uma parte. Até lá.